Preciso de ti Preciso do teu perdão Preciso de ti Que planta o meu coração Como a corça Não se há por águas Assim tenho sede Meu Deus Como terra seca Assim é minha alma Preciso de ti Distante de ti Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu expiro Preciso de ti Não posso esquecer O que fizestes por mim Como alto é o céu Tua misericórdia Tua misericórdia é sem fim Como um pai Se compadece dos filhos Assim tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de ti Senhor Distante de ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena Existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu expiro Mais que o ar que eu expiro Preciso de ti Preciso de ti Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Distante de ti, Senhor Eu não posso Eu não consigo viver Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu expiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti, Senhor Preciso de ti, meu pai Preciso de ti, preciso de ti Nós precisamos de ti, Senhor Nós precisamos de ti Preciso de ti